Nosso querido repórter Rafael Ribeiro tá se deslocando inclusive na 365, o trânsito continua parado por lá. Ó, pelo menos a gente tá vendo uma movimentação, deixa eu ver. Atualizações, meu amigo Rafael, nosso contato inclusive tá difícil ali com o nosso repórter por causa exatamente do local onde ele está. E que atualizações nós temos sobre esse acidente? Fica à vontade. Rafa, a gente acabou de chegar aqui no local desse acidente e infelizmente a gente confirmou então que o motorista do veículo menor que seguia sentido a Pato de Minas acabou morrendo. Olha só, a gente tá aqui no local pra mostrar, até agora a pouco conversei aqui com o motorista do caminhão, tá bastante embalado, não quis gravar a entrevista, a gente vai respeitar o momento dele. Mas eu queria mostrar aqui inclusive, Rafa, como que tá agora o trânsito nesse momento. Os veículos já foram liberados pra subir, a gente teve uma previsão aí de mais ou menos uns 17 quilômetros de congestionamento. E do outro lado ali, Rafa, o veículo que ficou então naquela posição, olha, uma batida muito feia, o motorista que estava nesse veículo acabou morrendo na hora. Pessoas que tiveram aqui no local disseram que ele pode ter cochilado, entrado na contramão da pista, nessa mesma direção que vem esses veículos e batido de frente com esse caminhão. Caminhão que ficou aqui então nessa ribanceira, mais ou menos ali uns 6, 7 metros de distância. Olha só, a parte do caminhão ficou aqui na parte de cima, né, como algumas peças e olha só como a situação do veículo ficou. A gente mostra aqui ao vivo com exclusividade, o motorista desse caminhão tá aqui no local junto com a empresa, tá bastante abalado, não quis gravar a entrevista. E disse que tava buscando aquele contêiner ali, ó, na cidade de Patos de Minas. Ele é natural de patrocínio, tava buscando esse contêiner na cidade de Patos de Minas, ele que mexe com frutas, verduras, faz esse frete e acabou então, né, batendo de frente. Olha só a situação que ficou o veículo. Situação lamentável que aconteceu, confirmada infelizmente a morte de um motorista, nesse grave acidente, mais um que acontece na BR-365. Exatamente ali nesse trecho entre Patos de Minas e a cidade de Patrocínio. Acidente que causou aí um longo congestionamento de quase 17 quilômetros, de acordo com o que foi repassado para o nosso repórter. Agora, o trânsito está liberado, claro, com lentidão, mas o trânsito está liberado, mas uma situação lamentável. O motorista infelizmente acabou perdendo a vida, morrendo na hora. Você tá vendo agora imagens ao vivo do local, são muitas pessoas que estão ali. O motorista do caminhão está ainda muito abalado, preferiu não conversar com a gente, a gente respeita. Até porque ele estava, segundo informações do outro lado da via, seguindo perfeitamente, quando este veículo prata, que você está vendo na imagem ao vivo aqui no nosso balão geral, simplesmente foi para a pista contrária e essa colisão que foi praticamente frontal ocorreu. E aí o caminhoneiro jogou o veículo para fora da pista, você viu que ele caiu até numa ribanceira, mas sim, infelizmente, o impacto foi inevitável. E você está vendo aí o estrago, o grande estrago, principalmente na parte frontal deste veículo, depois desse gravíssimo acidente registrado. E repito, amiga amiga, você que está acompanhando o nosso balão geral, nós estamos falando de mais uma morte no trânsito, mais uma morte no trânsito depois desse acidente. Rafa, situação assustadora, não sobrou muita coisa do veículo. Rafael, direto do local, qualquer nova atualização, a gente volta a falar sobre esse assunto aqui no nosso balanço geral. Difícil, hein? Difícil, trânsito lento ainda lá na 365.